Vamos fazer caiaque! Olha, esse é o Jefferson! A gente tá fazendo a trilha gostosa aqui E depois a gente vai no caiaque Vai no Rio Iguaçu Vou colocar seus nais Eu vou fazer caiaqueira Não coloque praia Vou colocar na câmera Uma câmera de água A gente vai encontrar Quero dizer que você está fazendo A câmera dele Devei uma câmera Eu vou tirar ela O cachoeira dos macacos vão entrar ali naquela água, né? Com certeza. Então, gente, esse foi o passeio de caiaque com a Aguaray, tem stand-up também, tem entrar na cachoeira, muito legal, adorei. E agora eu tô indo pra San Ignacio, na Argentina, pra ver as ruínas jesuítas. Vou esperar aqui o ônibus, mais um ônibus, dentro dos milhões que eu já peguei. Vamos que vamos, vamos na estrada. Eu tô aqui no meio do mar, esperando o ônibus pra ir pra Argentina e eu achei muito pouca informação pra ir pra lá sozinha, sem ser de tour ou de carro alugado. Então, torçam aí pra que eu consiga pegar o ônibus. Gente, o ônibus não parou lá pra eu vir pra cá, pra Folha do Iguaçu, e então eu tive que pegar um táxi. Mas finalmente eu consegui, eu vou pra San Ignacio com essa companhinha aqui, Cruzeiro do Derenor. Aí gente, resolvi caminhar, porque eu e a minha Kiomas aqui, porque tenho uma hora ainda pro ônibus, e eu não tava afim de ficar lá sentada. Depois eu vou ficar sentada já no ônibus, então eu resolvi dar uma caminhada, vamos ver o que que temos aqui em Puerto Iguaçu. vamos explorar um pouquinho, né, como é que seja, vamos fazer uma caminhadancinha. Depois de quatro horas de viagem de Puerto Iguaçu, cheguei aqui em San Ignacio. já tá me parecendo bem diferente, assim, uma coisa bem única. Vim aqui, do lado da pousada, tem o Comedor de la Familia. É uma coisa super simples, assim, e tem umas empanadas maravilhosas, assim, fresquinhas, assim, feito na hora, assim, parece. Super bem temperada. Nossa, tô pirando. Pedi duas, mas agora eu vou pedir mais duas. Vamos torcer para que amanhã não chova, aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Essa é a minha aventura, sozinhas aqui no interior da Argentina. Tá bom? Beijinho, boa noite, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.